Você conhece o poder das palavras? Sabia que se você repetir várias vezes uma oração, a prosperidade chega até você? Vem agora comigo descobrir essa poderosa oração que vai trazer a prosperidade na sua vida e o milagre é infalível a partir de hoje! Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Murilo e trago para vocês uma poderosa oração. E se você repetir ela sempre, é infalível o milagre. Ele vai acontecer na sua vida, a prosperidade vai chegar até você de várias formas inimagináveis que você nunca sonhou que chegaria na sua vida. Bom gente, eu agradeço de coração vocês estarem aqui comigo hoje. Se vocês gostam do nosso conteúdo, gostam da forma que eu ensino a vocês a fazer essas orações, já se inscreve em nosso canal, compartilha para seus amigos. Você também pode se tornar um apoiador. Ele é um valor muito simbólico, mas que vai ajudar muito o nosso canal a crescer cada vez mais. E claro, você terá benefícios exclusivos apenas para vocês. E se você quer aprender como fazer uma oração e ter um conteúdo exclusivo, veja no link aqui da nossa descrição abaixo nossos livros de orações que foram feitos com muito carinho para você. Essa poderosa oração, a gente vai fazer várias repetições de energias positivas, de vibrações energéticas, para que dessa forma você consiga ativar no mundo o espiritual e da lei do universo, para que você possa conseguir receber aquilo que você está precisando nesse exato momento. Então, se você realmente acredita que você pode ativar essas energias, comenta agora aqui abaixo. Eu ativo as energias do universo para me trazer a prosperidade infinita. Essas energias são fontes inesgotáveis do universo e elas estão prontas para ser acessadas por todas as pessoas. Umas conseguem acessar com mais facilidade que as outras. Por isso que elas, às vezes, conseguem atingir um objetivo mais rápido que a outra. Mas você não deve ficar olhando para as outras pessoas. Você deve olhar para você mesmo. Você tem que sentir essas energias chegando até você. Porque enquanto você está prestando atenção na outra pessoa, ela já está fazendo oração e ela já está praticando a lei da atração para a vida dela. Então, se ela ganha ou não, você está deixando de fazer. Você está perdendo a oportunidade de se tornar mais próspero ao se preocupar com as outras pessoas. Isso é errado. Porque você não vai vibrar em uma energia positiva, uma energia boa para atrair na sua vida. Por isso, deixe esses pensamentos para trás. Esquece isso. Torne-se agora mesmo uma pessoa positiva que recebe tudo do universo, no bom e do melhor. Então, cresça espiritualmente, cresça mentalmente para que você possa conseguir controlar todos os seus sentimentos e atrair para você sempre o bom e o melhor. Que dessa forma, eu te garanto que é comprovado que você irá receber do universo aquilo que você mais precisa. Então, sinta essas energias. Vibre com elas como se já tivesse conseguido. Faça que nem as crianças. Sinta. Se emocione. Acredite que no fundo do seu coração, você é capaz de conseguir aquilo que você deseja. Porque você é o dono de você mesmo. Você que vai determinar se vai funcionar a tua oração ou não. Então, determine com muita fé a autorização para Deus que você já recebeu dos céus. Sendo assim, eu peço para que você esteja em uma posição bem confortável. Feche os seus olhos. Mentalize as energias positivas. Sinta as energias ao seu lado. Os campos energéticos em volta de você. Deixe fluir calmamente para que a gente possa dar início a essa poderosa oração. Respire fundo. Mentalize chegando até você coisas boas. Fique mais calmo. Mais relaxado. E vamos dar início a nossa oração. Meu Senhor Todo-Poderoso. Criador deste céu, desta terra. Tu sabes que a minha palavra é a minha permanência. Você é que mantém o meu curso da minha vida. E que cuida para que não venha ser prejudicado pelas pessoas maldosas. Você destrói todas as obras dos ímpios. Me retira da minha vida todos aqueles que querem me prejudicar. Porque eu depositei a minha confiança em você. Que é o ser mais poderoso deste céu, desta terra. E qualquer inimigo que tentar algo, nada acontecerá. Porque em sua proteção, eu estou e você nunca falha. Meu Deus, eu não confio no dinheiro. E sei que não vou enriquecer por engano. Mas sim, irei enriquecer pela tua palavra, pelo teu poder. Porque eu sou como a oliveira verde em tua casa. Porque confio na tua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, para todo e sempre. Por isso eu louvo a você. Porque tu é quem me faz prosperar. Somente em teu poder, eu irei prosperar. Tudo que eu colocar na minha mão, para fazer o que eu devo fazer. Eu irei atrair o dinheiro para a minha vida. Porque eu sou o seu servo. E estou chamando pelo teu nome. Eu digo o seu nome. Dedico a minha vida ao avanço do seu reino. Porque eu sei que eu não devo temer mal algum. Porque o Pai está comigo e sempre estará dentro de mim, da minha mente, dentro do meu espírito. O Senhor está ao meu lado. E você me cobriu com a sua cerca da sua proteção, quando impôs a conspiração contra mim. E você vê o dia da minha vitória que está chegando em minha vida. Porque tu conhece o futuro. E o Senhor me abençoa a partir do momento que eu estou aqui implorando a tua ajuda, pedindo e solicitando por mais prosperidade e fortuna. Que na minha vida os seus planos farão sentido. E o Senhor cortará tudo o que forem usar contra mim. Me tornará uma pessoa forte para evitar qualquer tipo de destruição e maldade. O Senhor quebra o poder dos ímpios e sustenta a minha força. Me dá a justiça, como você prometeu. E não deixe nenhum inimigo ter sucesso em cima de mim. Pai, você conhece todos os meus dias. Sabe perfeitamente como eu me sinto. Não me envergonharei em tempos difíceis, porque são apenas importunos do momento. Mas a minha vitória chegará o mais rapidamente possível. Eu sei que se eu cair, eu nunca estarei abatido e nem me darei por derrotado. Porque a batalha pode ser dura, mas o Senhor proverá a minha vitória diante dos meus inimigos, para que assim eu consiga prosperar e atrair toda a riqueza que eu preciso para sustentar a minha família e viver uma vida próspera e bem-aventurada. Que eu sempre receba a sua graça e que na sua mão poderosa recaia sobre mim trazendo sempre abundância, a prosperidade. Apesar das minhas falhas, eu sei que nunca serei abandonado por ti, porque eu sou o teu filho, sou um ser humano, cometo erros, mas estou me redimindo nesta oração e suplicando para que você seja misericordioso, para que eu possa receber e aumentar a abundância em toda a minha vida, para que eu tenha sempre uma fonte para pagar todas as minhas contas e nunca faltar nada na minha casa. Eu escolho, a partir de agora, fazer o bem para a minha vida e habitar a sua presença dentro do meu espírito para sempre. E não irei me preocupar com as forças dos homens maldosos e que a bondade de Deus é dura e continuamente e não há nada que eles possam fazer para impedir da minha riqueza chegar até a mim, porque Deus já escreveu nas linhas dos céus e da terra que a prosperidade e a fortuna chegarão até a mim de fontes inimagináveis e nada e nem ninguém pode tirar o que Deus já escreveu em minha vida. Faça que os meus inimigos não vejam a minha presença, não me sinta e que eu seja invisível perante a eles, porque na sua proteção eu irei prosperar e não irei me desviar da sua proteção. Eu faço uma promessa a ti, meu Deus, que eu nunca deixarei te dar bons frutos aos teus escolhidos. Irei ajudar todas as pessoas necessitadas que precisam de alguma forma da minha ajuda e que Jesus irá sempre me guiar nos melhores caminhos para que eu consiga sempre receber cada vez mais a fortuna. Que assim seja meu grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, por me dar mais uma graça. Amém. Oi, olha eu aqui novamente. Olha só, separei dois vídeos aqui para você escolherem que podem te ajudar muito nas suas orações. Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau.